Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Sr. Billy, eu sou Minty Billy E bora continuar aqui O The Walking Dead, estou preso no subterrâneo, acho, no esgoto Tem que arranjar um jeito de sair daqui agora Não vou conseguir sair por aí Estou trancado Estou indo mais para baixo ainda O cheiro aqui não deve estar muito bom Vou escorregar Ou não Lama pura E bosta também Tem rato ali, que nojo Consegui pegar o rato Não estou tocando isso A última coisa que eu preciso é uma doença de Deus Uma doença de doença Tá O que é isso? Passagem Trancada O que é isso? É Tem alguma coisa, uma cara traca, sei lá Tem zumbi aqui, eu acho O que é isso? O que é isso? Não há maneira como eu posso jogar essas coisas por normal Eu tenho que jogar aqui Ei, eu tenho que jogar O que é que eu estou aqui e não estou aqui? O que é que eu estou aqui? Parece ruim Caralho Caralho Estou preso Eu não consigo sair por aqui Ah, dá para sair sim Eu tenho que ele girar aqui também Girar para o mesmo lado para ver se abre Abriu Ah, agora eu tenho que ir pelo túnel É, eles vão vir para cá daí Ah, pegaram o Chuck Que dó Vira ali Era o corpo que ele estava comendo Tinha bastante Oh meu Deus Ah, o Chuck Deve ter tentado esconder aqui Pobre cacete Não tem boletos Deve ter salvado o último para ele Que dó Você merece ser melhor, velho Tentei acertar essa mulher na... Ai, que droga Que ótimo Ah, não era para ter atirado Corre agora Corre, corre 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 Que isso Corre aqui, ó Corre aqui, ó Apenas Corre Corre Tem um demônio Deu Abrigo nuclear Ah é, esse mesmo Olha só o tanto de comida que tem aqui Olha só isso, é suficiente para manter as pessoas vivas por meses Não é isso que vai dar O que? Ops Quem é você? Tudo bem, tudo bem, não quero nenhum problema Nós não somos, por isso que você fazia bem para se virar e sair agora Olha, me desculpe que você estivesse desculpando, pessoal Eu vou só ir Você não pode deixar ele sair, ele é de Crawford Se ele vai lá e descobrir que estamos aqui Você é de Crawford? Eles não me mentem Eu sei Eu não sou de aqui Eu acho que você melhor começar a falar Eu não sou de aqui Eu sou de Atenas Eu cresci em Macon Eu tenho um irmão em Macon Você estava lá? Como foi? Como ruim como aqui? Eu me desculpe Você não pode confiar ele, Vernon Você não pode deixar ele sair Você não pode deixar ele sair O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ele na cabeça? Por que não? Eu preciso pegar a arma Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vernon, o que diabos você está fazendo? Vernon Relaxa Eu não estou aqui para te machucar Você realmente não é de Crawford? Não, cara Eu realmente não Eu realmente não Bem Nós somos Ou são Nós saímos Nós saímos lá quando eles começaram a selar o lugar Os idosos não estão até aqui embaixo Quem sobreviveu Não tem espaço para a maldade Ou A vulnerabilidade Em seu pequeno Mestre Você não pareceu tão velho Então Você está morto? Nós somos mortos Nós somos todos membros de um grupo de sobrevivores de cancer Que se encontrava aqui no hospital Nós estamos em remissão Mas isso não foi bom para Crawford Eles já se tornam 5 de nós Antes que os restos de nós Conseguem se esconder e se esconder Eles estão em remissão Eles estão em remissão Eles estão em remissão O que é isso? O morro? Sim A ironia é sempre alta na minha lista Quando estou procurando um lugar para sobrevivir Como você encontrou seu caminho aqui? Eu estava procurando um barco Eu estava procurando um barco O grupo e eu estávamos no rio procurando um barco Agora eu só quero sair daqui E encontrar eles novamente Bem O sistema de esmeras que você passou por Rá de toda a cidade Que bom Vou ficar bem sozinho Você pode me mostrar o caminho Os esmeras são como um barco Alguma chance que você possa me ajudar a encontrar meu caminho? Olha, eu gostaria de te ajudar Mas nós todos temos nossos próprios problemas Os dois dos nossos grupos estão enfermos E precisam de cuidado constante E eu sou o único médico aqui Além disso, por que nós devemos te ajudar? Eee... 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 Olha... Desculpe se te assustou Eu só quero voltar ao meu povo Voltar ao Clementine Voltar ao Clementine Ela é sua filha? Não Não Ela perdeu seus pais reales Eu estou fazendo o que eu posso Você não está pensando em seriamente ir com ele Tudo bem, Bree Eu tive uma filha também Ela perdeu nos primeiros dias Eu estaria malvado Se eu só senti em volta E deixar isso acontecer Para alguém outra Nós precisamos você aqui Não se preocupe Eu vou voltar antes de você saber Vamos Clementine Clem? Ela não veio Molly? Oh, ei Você conseguiu voltar Quem é isso? Ele não te falou sobre mim? Eu sou a pessoa que salvou sua filha no rio Quem é o fóssil? Onde está a Clementine? Onde está a Clementine? Ela está aqui em algum lugar Relaxa Eu trouxe ela e a Kenny Com certeza Você está bem Por favor Eu acho que você tem algo que me pertence Ah, o machadinho dela Ah, o machadinho dela É o médico Oh, obrigado a Deus Você pode olhar ele Você tem que nos ajudar Por favor Calma Eu vou ver o que eu posso fazer Eu vou ver o que eu posso fazer Me levá-lo Magalhão morra É mais um que não tem que matar É mais um que não tem que matar Clementine? Clementine? Clementine, você está aqui? Clem? Nossa aqui não é uma casa, é uma maçã, tá louco Não tenho tempo para isso Vamos andar no quarto Olá O que você está fazendo? Ah, você sabe, apenas jogando Você não vai encontrar nada Nós já procuramos o lugar Você estaria surpreso com o que as pessoas esqueçam Confira-me, eu estou fazendo isso há um tempo Onde está Clementine? Não me perguntem, eu não sou a sua guarda Ei, eu vejo que estou no mood de me derrubar? Onde está ela indo? A última vez que eu vi Ela estava lá embaixo com o seu amigo de preto E aquele garoto de colégio que se torna com ele Por que você não vai bugar eles? Eu não me importo disso Eu só quero encontrar Clementine Clementine? Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Vou conversar com ela Molly? Eu te disse, aquela garota não está comigo Vai perguntar seus amigos E não esqueça de me preocupar Tá bom? Eu não queria conversar mesmo Não queria conversar mesmo Que isso? Não vejo ela fora lá Vai me subir de volta Clementine? Você está lá lá? Onde? 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 Tem essa porta ai? Mas deixa eu ver aqui Não dá nada Onde? 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 Clementine? Clementine? Não tem nada Tem outro armário aqui Clem, você está aqui? Alguma coisa aqui O desenho de Clementine O que ela fez? Clem's drawings Mas onde ela está? Não tem nada 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 Não parece que ela está aqui Tá Não desce então Dá para não descer? Dá Clementine! Venha! Por favor! Kenny? Oh, hey! Você conseguiu voltar Boa trabalho Boa trabalho Boa trabalho O que você acha que você está fazendo? O que você parece? O que você parece? Onde você trouxe a bota? A encontrou? A primeira boa coisa que aconteceu desde... Ei! Faz isso fácil Eu acho que você teve o suficiente O que você acha? O que você acha? A descer A descer Não vai ajudar ninguém Sim? Bem, o que é? Nós estamos fãs Molly disse que não há um barco que não há um barco em Savanã Sem jeito Nós temos caminadores por toda a parte de nós E aquela louca que ela está na rádio está fazendo com nós Se agora não é hora para uma bebida Que louco O que você acha que você vêu Clementine? Deixando Tem que estar aqui em algum lugar Ben, como de Clementine saque de casa? Ei, não me deixe tudo isso em mim Omid fez um turno para o pior e Krista me pediu para ajudar Eu desculpe, eu estou fazendo o melhor que eu pudesse aqui Ela estava frantando e tudo foi meio louco Eu disse que ela estava ficando Eu disse que ela estava ficando O que eu posso fazer? Tudo bem Eu não estou fracando Eu só quero saber onde ela está Eu acho que ela ia sair para jogar no meio De sua própria Com ninguém assistindo ela Mano, você vai sair da minha espécie? Ela está bem Ela é boa Ela é boa Caramba, ninguém se importa com ela Clementine? Clementine! Cadê ela? Não dá para me olhar aqui também Ela é boa Mas nada Ela é boa Ela é boa Ela é boa Ela é boa mas ela é boa Ela é boa Tem alguém aqui dentro. Que que é ela? Ai! Ei, garota! Veja o que eu encontrei! Água. Armas. Nossa! Ela achou um... já tinha um barco bem aqui. Será que funciona? Uou! Eu sei, certo? Será que está bom? Só tacar na água e vazar. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom o que pode ser esperado, sob as circunstâncias. Eu fiz o que eu consegui para ele. Puxei a maladeira, mas ele tem uma infecção real. Está morando. Sem antibióticos, eu... Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Um pouquinho de gas e uma bateria. Além disso, ela está bem para ir. Bem, como é que vamos conseguir fazer isso? Ah... Parece que o Crawford é o primeiro lugar que tem tudo que precisamos. Talvez nós devemos tentar lá. Agora, espere um minuto. Talvez nós devemos tentar. Se há pessoas que estão ainda vivas, que ainda tem alugues, o que pode fazer para perguntar? Percie-me, você não conhece essas pessoas. Eu, eu. Você está aparecendo com um homem morto? Você pode colocar uma noose ao seu cabelo. Eles não convidam exatamente os filhos com os braços abertos. Que tipo de lugar que estamos falando aqui? O pior tipo? Mas eu não vejo que outra escolha que nós temos. E como você acha que fazemos isso? Porque, do que eu ouviu, esse lugar não é exatamente amigável para fora. E talvez não tenha algum jeito que pudermos ir lá não detectar. Pode haver realmente um caminho. Eu sei o sistema de seio que está dentro do Crawford, como a parte da minha mão. Vocês não teriam uma mapa, por alguma chance. Sim, na verdade. Eu acho que eu poderia nos levar para nós, para que pudéssemos passar dentro do perimetro, e direto no centro, onde eles mantêm suas suprimentos. Nós chegamos, direto abaixo deles, levamos por surpresa, pegamos o que precisamos, e saímos antes de saber o que os atingiu. Parece um bom plano. É, na verdade, não é a pior ideia que eu ouviu. Eu quero dizer, é perto, mas... Eu não sei. Talvez isso pode funcionar. Eu pensava sobre isso antes, mas nunca tivemos as pessoas para fazer isso. Mas eu acho que se todos trabalhamos juntos, nós poderíamos tirar isso. E o que você quer em volta para toda essa ajuda que você nos deu? Crawford não tem apenas o que você precisa para o seu barco. Eles também estão bem stockados com suprimentos médicos. Medicina que minha gente poderia usar, só como você poderia. Nós podemos fazer isso. Nós temos que. Então, é decidido? Vamos para o Crawford? Como nós sabemos, onde eles guardam suas suprimentos? Eu assisti eles por uma das bellas towers, só fora da perimente. Eu vi eles carregam muitos tipos de coisa dentro da igreja católica da cidade. Eu acho que eles usam isso como um tipo de suprimento de depo. Tem boa chance de encontrar o que precisamos. Eu não sei sobre você, filho, mas eu gostaria de tomar uma chance de fazer algo do que apenas sentirem aqui esperando para morrer. Esse barco lá dentro é uma mensagem respondida. Só temos que ir um pouco mais longe. Você está dentro ou fora? Nós deveríamos ir na noite, sob a sombra. Eu vou deixar os meus pessoas saber. Vou dar vocês uma chance de preparar. Eu vou voltar antes da noite. Ok? É assim que eu ainda estou vivo. Eu te disse para ficar na sua casa. Quanto tempo você está lá? Isso vai ser perigoso? O que vai ser perigoso? O que vai ser perigoso? Crawford. Isso vai ser perigoso. Eu não posso te mentir, Cliff. Sim, isso vai ser perigoso. Mas é a única forma de encontrar as coisas que precisamos para fazer Omi melhor. E ter que trabalhar o barco. É por isso que temos que fazer isso. Entendeu? Eu não quero que ninguém mais morrer. Nem eu. Pode acontecer. Mas temos que tomar esse risco porque é tão mais perigoso não. Não. Eu acho que eu deveria ir para preparar. Ah, dizer o que agora? Você disse que precisaria de todos nós para fazer isso. E você disse que eu sou uma grande ajuda. Lembra? A mãe disse que Crawford é o único lugar em Savanã que ainda tem pessoas. Isso significa que deve ser onde minha mãe e pai estão. Certo? Nossa, é verdade. Clementana, eu acho que seria mais perigoso para você ficar aqui com Omi. Mas o que se algo acontece com ele enquanto você está fora? O que você quer dizer? Ele está morto. Se ele não ficar melhor, você sabe... Ele pode tentar me matar. Nossa, ela está ficando muito esperta, meu Deus. Não posso vir com você? Que droga. Não, sinto muito. Ah, que bosta. Ela quer achar os pais dela. Não. Desculpa. Desculpa. Tadinha. Deixe adicão, deixar o que eu encontrei na garagem. Um cacto, um cacete, um pão para que você esteja, o outro tipo de ferrogação. Não pode chegar lá para que você esteja. Não. Não pode falar com você por minute. Vê-lo que está. Vê-lo, isso. Compre 1 hora de ver 15 minutos. Uma cacete, um cacete e outras questões. Assumindo que todo mundo se tornará vivo, não haverá espaço para todo mundo. O que você está tentando dizer? Só te dar uma olhada é tudo. Eu pensei que você deveria saber. Quem é isso? Isso é Brie, ela pode nos ajudar. Como? Me ajudar como? Eu fui estudante na escola onde Crawford mantém suas suprimentos. Eu sei o layout. Com sua ajuda, vamos mais rápido e mais rápido. Alguém tem problemas com isso? Acho que não. Então, o que estamos esperando? Vamos lá. Espere um segundo. Você entende, por que você tem que ficar atrás, não é? Eu acho. E você tem um trabalho para fazer. Um importante trabalho. Eu preciso que você esteja aqui e veja sobre a casa. Veja sobre Omid. O que eu devo fazer, se algo acontece, enquanto você está saindo? Eu sei. Eu sei. Eu quero que você esteja aqui. Você lembra como usar, não é? É como eu te mostrei. Eu lembro. Então, se alguém tenta entrar dentro da casa que não é uma casa. Ou se algo que acontece com Omid. Eu sei o que fazer. Eu quero que você esteja aqui. Vamos entrar dentro. Vamos acabar com isso. Isso deve ser. Estamos no centro de Crawford. A escola antiga deveria estar direto em cima de nós. Ok, pessoal. É isso. Lembrem o plano. Nós ficamos quietos. Nós ficamos escondidos. E nós ficamos juntos. Nós encontramos o que precisamos e chegamos para fora antes de quem sabe que estamos lá. Entendeu? Vamos lá. Tem um que por aqui, será? Onde está todo mundo? Deve ser guardas, patrolando. O que? Você está desprezado? É apenas estranho, é tudo. Eu acho que eu vejo uma. Por lá, por perto da porta. Ok. Eu e Kenny vamos sair e tentar levar ele de quieto. Os restos de vocês esperam para o nosso sinal e nos seguem. Todos entendem? Ok, Kenny. Vamos fazer isso de quieto. Não, não tem atingir para o nosso sinal. Não tem outra escolha. Estou atrás de você. Temos que chegar nele e dar uma machadada. Vamos começar um zumbi. Vamos começar meu zumbi. O que o diabo está fazendo um walker aqui dentro? Vá dentro, rápido! Só uma porta de vidro ainda. Acho que não. Definitivamente. Caramba! O que aconteceu aqui? Eu achei que esse lugar deveria ser seguro. O que sempre acontece, eu acho. No final, os mortos sempre ganham. Oh cara, nós estamos tão fechados. Não, isso é bom. Passa livre. Ele tem razão. É, exatamente. Eu concordo. Tanto que não deixe eles nos botar, ainda podemos fazer isso. O plano não muda. O plano não muda? Toda vez que os walkers aparecem, o plano muda. Você até tem ideia de quantos de eles estão lá? Não. Você quer fazer um conto de cabeça? Ou você quer pegar o que precisamos e sair daqui? O cara só atrapalha. O cara só atrapalha. O cara só atrapalha. Compp, nada, vou EVOLU 수�ить. O cara, ouvi考. Existe que ele vai desaparecer. Então, expansive. Isso. Espeita tudo bem. Oh, meu Deus. Nossa, era a planta da escola inteira. Ok, então agora o que? Onde vamos começar a procurar? Aqui. Onde? Dê-me um pouco. Medicamentos. Onde seria o melhor lugar para procurar medicina? Aqui. Estação de medicina. Eles usavam isso como uma faculdade médica. Como você sabe disso? Só faz sentido, não é? Estranho. Onde podemos encontrar um combustível para o barco? Há uma planta de guarda de guarda de guarda aqui. Se fossem combustível, provavelmente é onde estará. Tá. Então, então, precisamos de bateria. Aqui é o Sato Shop. Está na porta. Sim, é chamado Hermann's. Você não pode esquecer. Ok, eu vou fazer o caminho para a guarda de 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 guarda. Vai ser mais rápido se eu ir com você. Eu posso te levar até lá. Eu também. Não, duas pessoas é suficiente. Estou aqui. Estou aqui. Veja se você pode usar qualquer das ferramentas que trouxemos para abrir a porta de guarda de guarda de guarda de guarda. Nós devemos tirar de fora de aqui. Eu vou para a medicina. Eu vou com você. Eu sei o que tomar. Ok. Eu acho que isso me deixou para encontrar uma bateria. Eu vou com você. Seguindo. Seguindo. Nós temos um plano. Todos sejam cuidadosos. Fiquem perto de um outro. Todos nos encontramos aqui. Boa sorte. Não é a linha. Conflito. De novo esse código ai. Parece que eles tinham bastante um sistema aqui. Crawford's final solução. Tem mais ninguém no Crawford. Moro. Vivo. Creio. Um bonequinho esquisito. Eu vou voltar para eles depois. Alguma leitura de material seria legal. Uma vez que chegamos naquele barco. Sem poder. Sem TV. Ei. Você precisa de ajuda com isso? Obrigado. Eu consegui. Só uma vez. Eu gostaria de fazer algo útil. Você sabe? Isso seria uma boa mudança de tempo. Não tem necessidade de me concordar com muito. Obrigado pelo voto de confiança. Bem... Eu vou deixar você continuar com isso. Não, espera. Tem algo que você pode me ajudar. Algo que está na minha mente. Eu poderia usar a sua opinião. O que é? É Kenny. Desde que eu estou ajudando ele a trabalhar no barco, eu consegui conhecê-lo um pouco melhor. Ele é um bom cara, sabe? E isso me empolga, sabendo o que eu sei. Não. Eu estou pensando em dizer a ele a verdade. Ben, vamos lá. Isso de novo? É minha culpa que Duck e Katcha foram mortos. Se eu não tivesse entrado no motor, eles ainda estariam vivos. Como eu deveria levar algo assim? Eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Eu acho que você deveria dizer. Mas não agora. Você não entende, Lee. Mas o que eu deveria fazer quando ele fala sobre Katcha e Duck? Mas não. Eu não entendi. E pretendia que não era minha culpa. Eu não posso fazer isso mais. Ben, escuta. Ele parece que ele tem o que ele se juntou. Porque agora ele tem um objetivo. Mas ele ainda está em um lugar real. Você diz agora, ele vai perder. E então, nós estamos desculpados. Vai vir um momento quando ele está pronto para ouvir. Mas não é agora. Não ainda. Eu ouço você. Eu vou voltar a isso. Então, tá. Tentei ajudar. Deveria ter confiado nele. Não que isso importa muito agora, eu acho. Onde ele vai considerar? Não é até mesmo. Ele se achou como um tipo de líder supremo Tá Essa mulher já foi Caramba, o que é isso? Munição Um buracão aqui Não dá pra subir por aqui Armagem sem aguentado Logan Não dá pra subir por aqui Acho que está vazio Essas pessoas de Crawford provavelmente seguraram isso em algum lugar Onde é que ela foi? O cara está aqui Vocês precisam de ajuda? Obrigado, mas acho que estamos quase chegando Estamos cuidando dele, Lee Não se preocupe Onde é a mulher? Onde é a Molly? Onde é a Molly? Onde é que ela está? Não sei onde ela está Você está aqui? Tá barulho Tudo que eu quero agora é não chamar atenção Mas eu vou naquele caminho Mas eu vou naquele caminho Mas eu sigo naquele caminho Hermanns, esse é o lugar que estou procurando. Hermanns, esse é o lugar que estou procurando. Ai, 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 aguentou? Tá, tem uma porta aqui. Tem uma cerquinha aqui quase caindo já. Tem um zumbi ali. Vai fazer barulho, aquelas portas bem barulhentas. Ai. E agora? Tem uma porta na porta do autosho, onde a Bree disse que vamos encontrar essa bateria. Como é que eu vou voltar? Susto. Onde é que esse bicho veio? O que é que esse bicho veio? Ele é meu. Onde é que você foi? Que doido. Que? Que isso? Que? O que? Ele já está morto? Eu acho que você conseguiu. Mais uma. Ele está vestindo médicos. Algum tipo de cientista ou doctor, talvez? Sim. Bem, ele não é novo. O que? Ele está vestindo médicos. Ele está vestindo médicos. Você encontrou um caminho? Sim. Mas a porta doida está fechada. Não pode se levantar. Não é um problema. Olha o que eu encontrei. Ele está vestindo médicos. Oh, sim. Isso vai funcionar. Não é um problema. É. Jesus. Não é um problema. É. Não é um problema. Não é um problema. Segura. Vá! Veja um olhar. Eu vou garantir que não os estraguladores saibam dentro dessa porta. Ah, não tem bateria. Bem, eu posso ver onde a bateria deveria ser, mas ela não é. Perfeito. Não tem nada aqui, tem uma porta. Vitória. Fechada. Não tem lugar dentro. Mais das reglas de Crawford. Como alguém vive assim? Eu prefiro tomar minhas chances do exterior. Eu prefiro que você conhece. Tchau. Música 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 Música